Amém Porquês, porquês Vem dar nas mãos, sou jovem encantado Possuo com coração, sou irmão Albert Honorário Vem dar nas mãos, sou irmão Albert Honorário Ormãe, ormãe, és com a tua atenção Como é que a cor sobe no pezinho de limão? Se ela não tem pé, se ela não tem dor Como é que a cor sobe no pezinho de limão? Estica, vitória, seu corpo é todo molho Estica, vitória, seu corpo é todo molho Pra frente e pra trás É a cor que bate demais Ah, 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 mas para a tua atenção Como é que a cor sobe no pezinho de limão? Estica é o que a cor sobe no pezinho de limão? Estica, vitória, seu corpo é todo molho Estica, vitória, seu corpo é todo molho Como é que a cora sobe no coisinho de limão? Cigarão não tem pé, cigarão não tem glória Como é que a cora sobe no coisinho de limão? Vestido, vem, corre, seu corpo é tudo morre Vestido, vem, corre, seu corpo é tudo morre De barrigo, de barrigo, de barrigo É a glória, é de nós